Você que assiste os canais Geração Gamer, tá ligado que a gente já trouxe vários conteúdos onde jogamos todos os PES já lançados da história, fazemos gols de falta, fazemos isso, aquilo, em Bomba Pet, em FIFA, enfim. Hoje é pra ver as cutscenes que a Konami criou ao longo de toda a história do PES até o eFootball e vamos ver as cenas, cara. Literalmente a cada PES eu vou tomar um cartão vermelho e vamos ver como é que vai ficar essa bagaça toda. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e sem muita enrolação pro vídeo não ficar gigante, hashtag partiu. E agora vermelho direto. Olha só, rapaziada, o Arteta é o juiz, mano, parece que ficou meio bugado, né? Ele deu vermelho e depois ficou ajeitando lá o cartão no bolso, mas aí não deu mais nada. Esse aí é o PES 1. E vamos ser expulso aí com o Ronaldo Fenômeno no PES 2, que tinha o nome genérico. Olha aí, agora uma cutscene de segunda amarelo, aparentemente mudou pouca ou quase nada, porque simplesmente ali só mostrou a cena no rosto do Ronaldo, né? O árbitro deu o cartão e acabou. Já pegamos o cara aí com o Chevchenko aqui no PES 3 e ele toma vermelho direto. No gramado mais feio de todos os PES, só ganhando do PES 2019, na minha opinião. Olha aí a entrada, moleque. E a cutscene foi bem rápida. Vamos lá, pegamos. Vai aí o Fernando Torres tomando o segundo amarelo e tá na rua aqui no PES número 4. E agora sim a gente machuca o Croata de vez. Vem o juizão dando o segundo amarelo aqui no PES 5 para o Chave. Olha só a reação. E vai sendo carregado de marca o Mikko Konak. Já pegamos aí com o Beckham aqui no PES de número 6 e vem aí a cutscene. Agora já dando uma diferenciada, né? O juizão correu, deu o cartão, virou as costas e o Beckham tomou o cartão vermelho. Também já vai embora, já vai vazando. Olha a pancada aí, rapaziada. Já no PES de número 7 e foi mais uma DLS aí do PES 2016 tomando o cartão vermelho com o jogador do Bayern de Munique. Cutscene ali já deu mais uma distância, mas aparentemente mudou quase nada. Pegamos aí, já temos cartão amarelo aqui no PES 8. O último lançado para a Playstation 2, pelo menos nessa nossa simulação. Lembrando que na vida real foi até o PES 2014. Mas a partir de agora são cutscenes das novas gerações. Ah, o PES 2009, PS3, Xbox 360, PC e por aí vai. Lembrando que eu sempre jogo na versão de PC. que tem a qualidade ainda melhor. Vamos lá, pegamos o cara do Sporting com o Cristiano Ronaldo. Vai tomar o segundo amarelo e está sendo expulso aqui no PES 2009. Olha só como já tinha, mano, sinceramente, uma evolução tremenda aí na expulsão do robozão. Os gráficos também eram absurdos para a época. Vamos lá, Luiz Fabiano. Já tem cartão amarelo. Pegou praticamente ali na linha lateral. Está tomando o segundo e está expulso aqui no PES 2010, junto com a camisa dele a 10. Ronaldo Fenômeno dá um carrinho violento e no PES 2011 vai ser expulso. Está na rua, com a camisa do Corinthians e tudo. Pegamos, hein? Já tem cartão amarelo aqui no PES 2012, o jogador Gilson do Grêmio. Aí a cutscene, mano, dá uma udada, né? Já tem uma animação, mas aparentemente desde o primeiro PES é mais no foco, né? Mostrando o jogador virando as costas. Mas as cutscenes são sempre variadas, dependendo de várias cenas diferentes no mesmo PES. Porém, a gente ainda não pegou uma em que o jogador briga com o juiz, alguma coisa do tipo. Vamos lá, Neymar. Já tem cartão amarelo. Pegou ali o juiz, deu sequência. Mas agora vai ter que expulsar ele no PES 2013. Olha só o Ney, cara. Tomando o segundo amarelo, está expulso o Neymar Júnior no PES 2013. Já fizemos uma entrada feia aí no PES 2014. Vamos ver qual é, ó. Machucamos um cara aqui no PES 2014, mas só amarelo por enquanto. Olha o Cristiano Ronaldo atravessando o jogador ali. Cara, maneiro, né? O PES 2014, considerado o pior de todos. Mas tinha uma cutscene maneira quando o cara se lesionava, ó. Vai na linha de fundo. Já tem cartão amarelo aqui no PES 2014. O Arreola, e machucando mais jogadores ali, cara. Vermelho, vermelho direto, hein. Ele já tinha amarelo, mas meteram vermelho direto. E olha só a cena aí dos médicos atendendo o cara lesionado fora do gramado. Vamos lá, Neymar. Acertamos o alemão ali sem bola. Ele já tem cartão, está tomando o segundo. Está expulso o Neymar, cara. Aí a cutscene do PES 2015 já era, assim, mano, bem mais detalhada na questão gráfica, né? Os caras tinham suor no rosto, como eu fiz jogando todos os PES. A gente mostrou ali nos detalhes. Aí o Neymar já acerta o primeiro aqui no PES 2016. E aparentemente machucamos, né? Machucamos o jogador da Juve. Neymar está violento. Já foi expulso em dois. Tomou o amarelo agora no último ano, né, do ataque MSN. O Messi, o Suárez e o Neymar. Vai ser expulso o Neymar. Já com o cartão aqui no PES 2016. E olha só a face dele, cara. Olha o Messi reclamando. E o MSN vai ficar desfalcado aqui. Neymar está expulso, moleque. Cara, o gráfico era absurdo. Acertamos o cara ali no carrinho por trás. E o Juizão vai vir para dar cartão, mano. Amarelo para o Giroud. Já tinha amarelo. Está expulso, molequeada. No PES 2017. E só foi evoluindo os gráficos também. E esse, sim, era o último onde tinha o Neymar ainda no Barcelona. O trio MSN. Vamos lá. Ser expulso com o Firmino. Vai tomar também o segundo amarelo. Olha só os detalhes aí do PES 2018. Uniforme sujo aí pelo barro. Mas o Juiz não quis expulsar não, hein. Pediu calma. Avisou que é a última vez. Agora não tem jeito, mano. Agora ele vai ser expulso. Vamos ver, ó. Está reclamando com o árbitro. O cara ali pediu. Não, não, não expulse. Bandai que chegou junto também, ó. Pedindo para não expulsar. Mas o Firmino está na rua. E aí, mano. Aí já era mais detalhado, né. Os caras reclamando. Chegando lá no árbitro. Melhorou bastante. Lembrando sempre que tem vários tipos de cutscenes para expulsão em todos os PES. A gente viu uma de cada. Já pegamos aí a primeira entrada duríssima com o Paquetá aqui no PES 2019. Vai ter uma cutscene de lesão, ó. O jogador do Flamengo e o amarelo para o Paquetá. Por enquanto, nada de expulsão. Vamos lá, Paquetá. Indo para a rua contra o time que o revelou. E ele tinha chegado de pouco no Milan, né. Vai tomar aí o segundo amarelo. Está na rua Lucas Paquetá. Aí essa cutscene mostra a torcida ali revoltada, né. Como a torcida do PES 2019 é muito melhor do que a do eFootball hoje em dia. E é gritante, né, velho. Como pode. Vai, o Neymar pegou o Gundogan. Ele está aqui no PES 2021. Estamos utilizando um PET. Já que o PES 2020 e o 21 são a mesma coisa. Só mudaram a atualização de temporada. Aí a gente acabou usando um PET aqui para ficar mais atual ainda. E olha só a face aí do Neymar com as tatuagens e tudo. Esse PET a gente usa nas séries que a gente faz no canal. Agora só falta ser expulso no eFootball 2024, 23, sei lá, mano. É tudo uma porcaria. E vai ser expulso o Gabigol com essa entrada violenta aqui no eFootball. Juizão já chegou, hein. E olha só a animação, a cutscene de expulsão que a gente encontrou. Parecida muito, né, com a do PES 2019. Os jogadores reclamando e tudo mais. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Tive que ser expulso em todos os PES e também no eFootball. Então se você curtiu, deixa o like, se inscreve. Compartilha com aquele amigo. E tamo junto. Até a próxima. E aí MÁ 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 MÁ